É isso aí pessoal, domingo 5 de fevereiro de 2017, estou aqui no VNT da Baixada Santista e vou descer aqui na estação Anacosta, atravessando aqui a avenida Anacosta, hoje é domingo tem a feira livre, continua a feira normalmente, como sempre já existe há muitos anos, há décadas, aqui somente foi deslocada aqui para uma outra área, então aqui temos aqui olha vai haver ali a comunicação Anacosta, a avenida Anacosta é uma avenida, como eu sempre gosto de falar para vocês, onde circulam os trolebus da linha 20 e com a instalação do VNT da Baixada Santista que também utiliza o sistema de captação por energia elétrica, olha a mensagem, atenção vamos ouvir, não falou, mas a estação Anacosta, também utiliza o sistema de captação elétrica por cabos aéreos, então os trolebus no momento estão suspensos aí da circulação né, justamente por causa disso, a gente vai descer aqui, então tchau gente, tudo de bom para você, até a próxima, quem sabe onde a gente se encontre novamente, tchau senhor, até a próxima, e a gente vai fazendo umas amizades né, pessoas aí contentes, então aqui olha a estação Anacosta, como vocês vêm, temos as portas automáticas sendo instaladas, elas não estão em operação no momento, mas justamente vão fazer com que haja uma certa segurança para o pedestre, para o usuário aliás né, e também evita aí que as pessoas venham pela linha ali e suba, porque a coisa mais fácil aqui ó, é vir aqui e entrar na estação né, então a evasão de renda, seria algo assim, que iria prejudicar né, a viabilidade do sistema, então temos aqui a saída, vocês notem que claro, hoje em dia existe acessibilidade total né, tem que haver mesmo, e a gente vai descer aqui, tchau tchau, bom dia, boa tarde Alex, bom dia, então estamos aqui olha, estação Anacosta, o VLT ali ó, esperando o semáforo, como eu falei para vocês, como todo mundo já sabe né, tem que haver uma sincronização dos semáforos com o VLT né, para que não haja esta parada do VLT né, mas agora ele já cruza a avenida Anacosta, como eu falei para vocês, é a avenida onde circulam os trólebos de Santos, que também captam energia por cabos aéreos, e para a instalação justamente dos cabos do VLT, foi necessária a desativação temporária dos trólebos, olha a estação aqui ó, temporária dos trólebos para que pudesse ser instalado a fiação do VLT, então eles, vai haver aí, vai chegar o sistema eletrônico, elétrico, eletrônico, que vai fazer aí, possibilitar o cruzamento das duas redes aéreas, dos dois fios, dos fios dos trólebos e dos fios dos VLT's, que são incompatíveis, né, não é simplesmente passar e pá, não. Ó, nota aqui ó, esses conduítes, vamos dizer assim, ou conduletes, isoladores né, eles estão isolando a rede aérea do trólebos da rede aérea do VLT, se vocês perceberem aqui, estão curto-circuitados os cabos do trólebos, eles vêm ali ó, paralelos e juntos aqui, lógico que está desenergizado né, porque, você sabe que o trólebos, ele é movido a eletricidade corrente contínua, polo positivo e polo negativo, então se estivesse energizado, obviamente que estaria em curto né, então está desenergizado. Então, é isso aí minha gente, mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, da Baixada Santista, agora fazendo o percurso completo de 11 quilômetros, nesta linha 1, primeira etapa, vamos dizer assim, do VLT, levando aí, possibilitando aos moradores da área continental de São Vicente, porque fica perto, não fica na área continental, mas fica perto, moradores de São Vicente e de Santos, haver um sistema de transporte coletivo muito mais confortável do que o ônibus, a diesel né, porque o VLT, como vocês perceberam, silencioso, elétrico, não polui, está integrado aqui, olha, a paisagem urbana, estou andando aqui na ciclovia, na verdade né, deixa eu tomar cuidado aqui. Ok? É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima!